Bom dia, o nosso entrevistado direto de Brasília, o senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado Federal. Ele fala sobre a taxa de juros e também o marco regulatório do saneamento. Vamos ouvir a opinião do líder do Podemos no Senado, o senador Oriovisto Guimarães. Olha, o decreto do saneamento passou pela Câmara, sofreu uma modificação muito importante. Ele sofreu mais de uma modificação, mas a mais importante de todas é que aquele benefício que o decreto concedia às empresas estatais, isso caiu. Elas terão que concorrer em condições de igualdade com as empresas privadas. Isso foi muito importante, porque isso dá segurança jurídica. Nós já tivemos mais de 80 bilhões de investimentos privados de quando foi aprovado para cá. Saneamento é uma coisa importantíssima. Nós temos crianças que andam descalças em ruas com esgoto a céu aberto. Então, travar esse processo tão importante para o país, dando privilégios a empresas estatais, é um absurdo. As empresas estatais que concorram em igualdade de condições e quem tiver mais agilidade, que faça logo esse saneamento. O povo vai pagar de qualquer maneira, seja para estatal, seja para privado, não muda nada para o consumidor. Então, eu estou muito feliz com a decisão da Câmara e acho que aqui no Senado nós vamos aprovar exatamente como veio lá da Câmara. Sobre a taxa de juros, como o senhor analisa, o Banco Central manteve o senador Eovisto Guimarães? A taxa de juros foi mantida pelo Banco Central. E tem uma frase muito boa do Felipe Salto, que eu gostei muito, que eu li hoje, que diz assim, que jabuti não sobe em árvore sozinho e que também não desce sozinho. Ele estava falando dos juros, ou seja, para descer da árvore tem que ter uma ajuda. A ajuda é o marco fiscal, é o equilíbrio fiscal. Enquanto o Haddad, enquanto o governo não resolver o problema da rigidez fiscal, mostrar que o país é um país viável, que vai ter condições de pagar a sua dívida, a taxa de juros não vai abaixar. Ouvimos a opinião do senador Eovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado, do Congresso Nacional, Carlos Nascimento.